Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. O Atlético-PR infelizmente não teve um bom resultado diante do Grêmio neste sábado, 27. A equipe comandada por Renato Gaúcho levou a melhor diante do Furacão por 2 a 1 e, com isso, garantiu os três pontos dentro da Arena da Baixada em uma disputa acirradíssima. Mesmo com o gol de Vitor Roque, igualando a partida ainda nos 34 minutos do primeiro tempo, o time de Paulo Turra não foi capaz de impedir uma derrota dentro de casa. Agora o Furacão precisará se recompor para encarar seu próximo adversário, o Botafogo, mas desta vez jogando fora de casa, no estádio Newton Santos, em disputa pelo segundo jogo das oitavas da Copa do Brasil. E Paulo Turra não terá uma tarefa fácil para lidar com os prováveis desfalques do rubro-negro paranaense. Ainda que esteja com uma leve vantagem de um gol, afinal o Atlético garantiu a vitória diante do alvinegro carioca no primeiro duelo, Turra não poderá se conformar com as preocupantes ausências do lateral Fernando e do atacante Pablo. Ainda que não estejam confirmados como desfalques, a presença de ambos ainda é duvidosa para a equipe técnica do Furacão. Isso porque, neste sábado, 27, tanto Fernando, como Pablo, foram substituídos ainda no início do segundo tempo devido a lesões. Fernando foi vítima de pancadas no tornozelo direito, enquanto Pablo recebeu uma pancada na coxa direita. O camisa 5 e capitão da equipe paranaense, Fernandinho, já está confirmado na lista de desfalques. O volante ainda está em processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa e ficará de fora do jogo decisivo contra o Botafogo. E aí, torcida rubro-negra? Não perde essa oportunidade de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que rola no Furacão. Vamos mostrar pra geral que somos uma torcida apaixonada e que nunca deixa de apoiar o nosso time. Bora deixar suas sugestões nos comentários e partir rumo à vitória. Aqui é Furacão até o último suspiro.